Boa noite a todos, em nome do nosso presidente e de nossos nobres colegas vereadores, cumprimento a todos aqui presentes. Meus amigos, é mais uma vez que tenho a satisfação de estar aqui nessa tribuna. Desta vez é para dizer que todo trabalhador, todo profissional bem equipado, ele desenvolve um serviço com mais eficiência e com mais seguranças. Quero dizer que, na indicação número 010-24, indico ao Executivo Municipal que seja disponibilizada uma ambulância fixa ao povoado Flores, mais precisamente ao Porto de Saúde José Maria Alvim. Na justificativa, nós podemos ver até o crescimento, a ampliação do crescimento físico na área de nossa saúde. Por quê? Se aplicarmos os nossos elementos principais, como, por exemplo, uma ambulância só aqui dentro da sede, ficará restrito somente aqui dentro. Então, para que o município esteja em uma expansão melhor, podemos fazer com que, naturalmente, os nossos postos de saúde, por exemplo, como o posto de saúde José Maria Alvim, possa começar a andar com suas próprias pernas. É por isso que eu peço aqui, e juntamente, como já estou reforçando aqui um pedido do nosso secretário de saúde, uma vez, numa inauguração da UBS, vereadora Maria Marcos Rocha, na Lagoa Turfi, onde ele pediu ao nosso deputado que pudesse disponibilizar essa ambulância ao posto de saúde José Maria Alvim, no povoado Flores. E aqui eu quero também, mais uma vez, dizer que nós temos a indicação de número 011-24. Agora podemos também ver que a gente cobra, construtivamente, cobra aos nossos profissionais da iluminação pública, os nossos serviços que são beneficiados ao nosso povo. Mas também, como um profissional que sou, acostumar a trabalhar em alturas, em escada, sinto também esse perigo que existe presente no desempenho da função de nossa eletrificação. Então, peço aqui ao nosso executivo municipal que viabilize a aquisição de um carro MUC ao departamento de iluminação pública do nosso município. porque sabemos, mais uma vez, aqui dizendo que todo trabalhador, sendo bem cuidado, o desempenho será melhor, e muito mais ainda com segurança. Temos aqui também um pedido de providências ao nosso executivo, onde diz que pedimos ao nosso executivo municipal que seja providenciado pela manutenção com urgência na ladeira do povoado Baixinhas, porque ali está realmente crítico. Estive visitando lá com o nosso secretário de administração há 20 dias atrás, e olhamos, professor Junão, que a situação lá realmente está meio crítica. E contamos, e quero dizer mais ainda, que sem o apoio e a aprovação de nossos novos colegas variadores, nada desses pedidos teria um fundamento. Por isso, conto aqui com a aprovação de todos e desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.